Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Te Dou a Vida? Só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu gostei. Vamos lá para o spoiler de hoje. Andréia descobre que Horácio está traindo ela nos próximos capítulos da novela Te Dou a Vida. Tudo acontece quando o homem vai até a casa de Andréia. Ele avisa a ela que Horácio está obcecado por Mônica, que é a secretária dele na empresa. O homem conta tudo a Andréia e que Horácio está atrás de Mônica. Andréia fica chocada e triste. Ela chora bastante se chamando de idiota. Depois, começa a cortar com uma tesoura as gravatas de seu marido. Mônica chega até a empresa. Horácio diz a ela que ela não pode aceitar uma relação com Alfredo porque eu disse que o amava. Mônica diz que quer se dar uma oportunidade. Ela diz a Horácio que ele pode fazer da vida dele o que quiser e a ela não importa mais. Neste momento, Andréia flagra Horácio quase beijando Mônica. Andréia dá um forte tapa na cara de Mônica. Horácio segura ela. Ela grita com ele por defender Mônica. Horácio põe a Andréia para fora do seu escritório. Mônica chora e Horácio a abraça. Andréia avisa a Ernesto que já sabe quem é a maldita e a qualquer que está se metendo com seu marido. E é a Mônica, a secretária dele. Ernesto diz que não pode acreditar. Andréia diz a ele que Horácio a expulsou do escritório dele. Ela pede ajuda a Ernesto que expulsem a secretária Mônica dali. Depois, ela sai dali arrasada. Mônica chorando diz a Horácio que era isso que queria evitar. Ela diz que vai apresentar sua demissão e pede que ele a deixe ir. Ela sai. Andréia revela a sua filha Helena que a amante do pai dela é a Mônica e Nicolas vê sua vó chorando. Ele vai até ela e a abraça. Depois, Helena abraça sua mãe Andréia e a consola. Mônica chorando.